Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode... O quê? Seguir lá, já pode deixar seu like, um comentário, vários comentários, quantos comentários você quiser, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui nesse quadro que a gente ama, que a gente adora e que eu, particularmente, me divirto muito, 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 que é testando brinquedos. Gente, eu tô assim, fazendo uma retrospectiva na minha cabeça. Eu já testei máquina de sorvete, que no caso veio quebrada. Se vocês não viram esse vídeo, quando vocês terminarem esse, corram pra esse testando a máquina de sorvete, que ele é assim, ó, de chorar, porque eu quase chorei, eu quase desisti, porque não tinha jeito do negócio funcionar e depois eu descobri que ele veio quebrado. Exato. Testei máquina de marshmallow, testei uma máquina que simplesmente fez as minhas unhas, que foi incrível, que eu, inclusive, já usei ela na minha vida, pra vocês terem noção do quanto eu sou grata a esse canal, porque eu conheço tantos tipos de comida, eu conheço tantos lugares pra comer diferente, conheço brinquedos que eu uso na minha vida e hoje eu tô ansiosa pra esse vídeo de verdade, porque eu simplesmente vou testar uma máquina que faz joias. Como assim, Carol? Uma máquina que faz joias? Exatamente. Eu também não entendi nada, mas pelo que eu vi, ela simplesmente é um gel e aí eu faço a minha própria bijuteria. Não é aquele negócio fácil, que você só coloca as miçanguinhas no elástico, não. Simplesmente você que monta o seu próprio pingente. Eu juro que eu tô muito curiosa, muito, muito, muito curiosa, de verdade. E eu espero que vocês aí também estejam curiosos pra ficar até o final desse vídeo, pra gente ver se vai dar certo, se não vai dar certo, tudo é uma incógnita, né? Nesse testando brinquedos eu confesso que tudo acaba virando uma incógnita, eu nunca sei se vai dar certo, mas o que importa é que a gente sempre tá junto, o que importa é que vocês sempre deixam seu like e o que importa é que vocês sempre deixam esse comentário e o que importa é que vocês são inscritos neste canal. Oi? Você ainda não é inscrito no canal? Gente, ele não é inscrito no canal, vocês acreditam? Nem ela. Então se inscreve, eu vou dar essa chance, já que você não é inscrito, eu vou dar essa chance. Se inscreveu? Se inscreveu? Ai que bonitinho, ai que bonitinho. Agora vamos fazer joias, joias de ouro, não, não é de ouro, não é de crédito. Então galera, olha com quem eu estou aqui, se não é ele, se não é ela, a nossa fábrica de joias, ó. Pelo que diz aqui, é a gente mesmo que monta o nosso pingente, ele vem um gel e simplesmente você monta sua pulseirinha, seu colar, seu tudo, seu tudo. Não, seu tudo, seu tudo. Entenderam? Então vamos lá, abrir isto. Bora, produção. Mentira, eu tô sozinha. Como eu sou engraçada. É nessas horas que eu lembro que eu sou minha própria produção, né, neste canal maravilhoso. E vamos lá. Uau, olha só o que vem. Um papelão, muito bom. Gente, se a caixinha é desse tamanho, veio isso aqui de papel. O que será que vem dentro desse negócio? Turam, taram. Bom, taram, tudo isso. Olha, tem uns glitters ali dentro. Vocês estão vendo que tem uns glitters? Uh, falou em glitter, falou em Carol Brasilim. Carol Brasilim ama glitter. Tem um cordãozinho aqui. Tem, acho que é um negócio de mexer, né, de tal. Glitter, muito glitter. Glitter que nós amamos, que nós... Brilho, né, que a gente ama. Aí tem o quê? Gel. Tem dois negocinhos com gelzinho dentro. E o formato da nossa joia. Joia de não sei quantos quilates. Ninguém precisa ficar sabendo. E ele? O nosso amado... Caiu. Idolatrado... Manuel. Manuel, o Manuel veio junto. Conteúdo do pacote. Manual. Entendi. Eu achei que ia ser super suave, super de boa. Uh, pelo menos tem em português. Tem em português. Então vamos lá, vamos começar pelo quê? Pelo começo. Antes de começar... Então não vamos começar. É antes de começar. Proteja sua superfície de jogo. Apanhe o molde e insira as pequenas peças nos buracos das joias. É isso aqui, ó. Que chama o quê? Apanhe o seu molde e insira as pequenas peças no buraco das joias. Então, o que eu vou fazer? Botar essas pecinhas aqui, que são pecinhas muito pequetitas. Mas aqui... Uai, tá faltando um molde. Mim, tá faltando um molde. Molde não, tá faltando um desse treco. Ah, tá aqui. Achei. Uh, ele tinha fugido. Ele tinha fugido, mas a gente achou. Então aqui, o primeiro passo é isso aqui, ó. Simplesmente colocar esses negocinhos no molde. Meu Deus, que difícil. Eu li o manual, eu vou ler tudo de novo. Ah, o que mais? Tem rosa, verde, amarelo e transparente. E esse aqui não é verde, ele é transparente igual a esse. Ó, tem uma linha de separação aqui. E eu preciso quebrar essa linha de separação pra que eles se juntem. Então diz aqui pra puxar assim. O que mais, gatão? Que eu não consegui aqui. E misturar os dois gelzinhos de 2 a 5 minutos, pelo que diz aqui. Eu nem consegui separar ainda. Jurou que uma criança vai fazer isso algum dia, né? Jurou. Gente, que difícil. Tô chocada. Ah, consegui. Uh, agora, ó, consegui. Estourou aqui no cantinho. Agora eu tenho que juntar ele de 2 a 5 minutos. E diz que se eu não juntar muito bem os dois gelzinhos, ele vai demorar muito pra secar. E as minhas joias vão ficar pegajosas. Então eu vou ficar separando isso aqui por um bom tempo. Porque eu não quero minhas joias pegajosas. Dois mil anos depois. Então lá vamos nós. Já se passaram alguns belos minutos. O que que eu fiz? Eu misturei tanto em um quanto no outro. Eu fiquei uns 5 minutos misturando esse gelzinho. E agora diz que é pra passar da superfície A, que aqui tem um A, pra superfície B. Então tem que deixar todo esse gelzinho aqui nessa superfície, que é onde a gente vai cortar. Tá vendo? Então aqui, vou dobrar aqui pra ele ficar certinho. Corte a ponta da bolsa na linha. Quando você cortar o final de bolsa, coloque-o acima do molde. Enfim, é pra colocar aqui. E aí dá pra misturar as cores. Agora você pode derramar suavemente o gel no molde sem transbordar. Aí eu coloco aqui no molde e adicionar as decorações. Você pode usar a ferramenta para colocá-los... Ah, daí vem essa ferramentinha aqui pra colocar... E as joias secam cerca de 2 horas. Se ambos os gels tiverem sido misturados. Ah, que legal. Então vou fazer isso logo, né? Porque tipo assim, hoje eu vou dormir que horas? 3 da manhã? Tudo bem, tudo bem. O que que a gente não faz por esse canal maravilhoso, não é mesmo? Vou colocar aqui. Vou cortar aqui onde diz pra cortar. E este eu vou cortar depois. Ai, que legal. Dá pra misturar. Ótimo. Então eu vou fazer um anel. Fazer um anel aqui, rosa em cima. Ih, hi, hi, hi. O anel vai ser rosa em cima. Gente, mas já acabou o gel. E aqui eu vou fazer este coração aqui. Vou fazer esse negócio aqui, esse pingente rosa. Vai ficar meio deformada a minha joia. Tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E aí eu vou fazer esse coração aqui, que eu não entendi o que que ele é. Mas vou fazer ele também. E eu vou fazer essa pulseira meio meio. Vou fazer metade amarela. Ai, eu tinha feito o anel metade e metade. Só que vazou. Ai, vazou tudo. He, he, he. E agora eu vou colocar a minha purpurina. Purpurina. Ai, vai ficar... Gente, vai ficar lindo, tá? Lindo, 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 lindo. Vai ficar... Vou botar no meu anel também várias purpurinas. Purpurininha, purpurininha. Ai, vai ficar tão lindo. Ai, que demais. Eu amei. Eu quero fazer joia pro resto da vida. Vou fazer aqui nesse pingente. E aí, um eu vou deixar sem. Eu vou colocar assim, meio... Uhuhuhu, na minha pulseira. Meio aleatório. Olha, aqui estão as minhas joias. Aqui temos o meu anel. Aqui temos pingente, pingente, pulseira e um pingente de coração. Eita, caramba. Gente, fui mostrar pra vocês. Escorreu todo gel. Ai, que demais. Ai, que tristeza. Tô tentando dar uma consertada no que eu posso aqui. E voltamos em duas horas. Porque esse negócio vai demorar duas horas pra ficar pronto. Gente, já se passaram meia-noite e 25. Passou, tipo assim, quase quatro horas. E tá ainda igual. Tá meio... Eu ia falar que tá meio durinho, mas não tá, não. Primeiro testando brinquedos que não vai dar certo. Ai, eu tô muito chateada. Ó, aqui endureceu. Eu vou dormir e vou deixar a noite inteira aí. Pra ver se funciona. Meus amores, voltei. Já dormi, já acordei. Já se passaram 15 horas. Dizia duas no manual. No manual. Mas, aqui está o meu moldezinho com as minhas joias. Ainda não sinto que tá super dura. Ela tá, tipo, meio a geleca ainda. Mas acho que eu já vou conseguir retirar. Pra gente ver o que vai sair daqui. Vamos pra esse momento de tensão na minha vida. Porque, assim, seria este o primeiro vídeo que não vai dar certo do nosso testando? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou tentar tirar o anel. Nossa, tá muito mole ainda. Gente, que desespero. Olha, a pulseira está saindo. Tá saindo a nossa pulseirinha. Lá vem ela. Lá vem ela. Pouco decepcionada. Coisas leves. Dizia ali que aqui tem que cortar essas lateraisinhas, né? E realmente cai um pouco fora. Confessar que eu achei que a intenção era de ficar tipo um acrílico. Mas ficou tipo uma gelatina. Eu até acho que talvez possa ter dado alguma coisa errada no meu. Que eu não mexi o negócio suficiente. Não sei. Sei que tá aqui minha pulseira. Deixa eu colocá-la. Quer ver? Agora ela estoura pra finalizar esse vídeo com sucesso, né? Ó, uma pulseirinha. Tá. Ok. Mas eu quero o anel. Porque o anel que foi o meu objetivo principal. Eu fiz um anel. Eu fiz. Eu fiz um anel. Eu fiz. Gente, agora eu tô amando, tá? Olha, tem um lado e o outro lado que é todo brilhoso. Estão vendo aí? Que coisa mais linda o meu anel de pedras preciosas. Ah, achei chique. Achei chique. Agora vamos fazer o quê? Ah, esse deu certo. Esse deu super certo. Olha, gente, meu pingente. Que lindo que ficou. Meu anelzinho e minha pulseirinha. Gente, achei chique, tá? Ah, valeu a pena e será? Então, ó, vou colocar aqui o fiozinho do meu pingente. Tcharam! Agora sim, ó. Meu colarzinho. Coisa mais fofinha. Eu amei. Meu anel. Gente, tá a minha cara isso, né? Todo brilhoso do jeito que eu amo. E minha pulseirinha. Olha. Tudo com muito brilho. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Demorou, mas valeu a pena. E chegamos ao final desse vídeo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag joia. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.